Este canto é o nosso CD, deixando o sonho só pra você pedir Desde o nosso, a banda mais forte do Brasil, ao vivo Eu e ele, somos um ex, em meu quarto E depois, nosso amor, aconteceu E eu descer Nossos corpos, a sua, transpir a fã O sonhar, o desejo E a vontade, da sentir-se amar Ai, ai, amor Eu e ele, somos um ex, em meu quarto Eu e ele, somos um ex, em meu quarto Eu e ele, somos um ex, em meu quarto Eu e ele, somos um ex, em meu quarto Eu e ele, somos um ex, em meu quarto Eu e ele, somos um ex, em meu quarto Eu e ele, somos um ex, em meu quarto E vê que eu fui Mas eu prometi Que no quarto eu sou Deus é meu Ai, ai amor Eu não aguento E vê que eu fui Mas eu prometi E no quarto eu sou Deus é meu Deus é meu Eu não aguento Deus é meu Deus é meu Eu não aguento Eu não aguento Eu acho que eu fui Eu não aguento Legenda Adriana Zanotto